Deixa eu girar pro Léo, ainda falando desse assunto, em Anápolis o destaque é pra banana, né Léo? Me conta, cara demais ou aí tá de fato a preço de banana? Tá não, viu Manu? Tá cara, sim, não tem nada de preço de banana mais. De acordo com o Procon Anápolis, numa pesquisa realizada entre os dias 8, 9 e 10 desse mês, a pesquisa revelou que a banana tem uma variação de 179% na variedade prata, sendo encontrada de 1,79 a 5,99. O Procon realiza todos os meses a pesquisa da cesta básica em Anápolis. Ao todo, foram pesquisados 23 itens de diferentes marcas em 6 estabelecimentos, em 6 supermercados aqui da cidade, em todas as regiões de Anápolis. Além da banana, o papel higiênico aparece como o segundo item com maior variação. No preço, 129% aí de diferença entre 2,79 a 6,39. Na sequência, está a margarina com 125% de oscilação. Os preços foram encontrados de 13,99 a 8,99 reais. A batata inglesa ocupa o quarto lugar com 100% de variação, de 5,99 a 11,99. O levantamento revelou ainda que um trabalhador que recebe 1.412 reais por mês, um salário mínimo, compromete 593,38 com a cesta básica. Isso representa 42% aí do salário. O Procon lembra que quem encontrar preços abusivos, quem encontrar pode fazer a denúncia para os fiscais irem até o estabelecimento e fazer, então, a fiscalização. O telefone para a denúncia é o 62-3902-1365. 3-9-0-2-1365. Essa pesquisa está aberta a toda a população de Anápolis no site da Prefeitura. Anápolis.go.gov.br. E antes de comprar, é bom pesquisar, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. É sempre bom pesquisar mesmo, viu? Obrigada, Léo.